Eita nóis! Mais e mais polêmicas contra Assassin's Creed Shadows aparecem de tempo em tempo e eu acho que até o dia do lançamento muita gente vai procurar motivos para criticar. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem simplesmente deixar para lá, largar, dropar o game, não comprar, não jogar e sim, vão ficar colocando muitos defeitos para ver se de alguma forma afetam o jogo ou a galera que está animada esperando por ele. Existem reclamações que fazem sentido, fazem sentido sim, como também reclamações muito fora da caixinha e que para mim não passam de balela para ganhar visualização, atenção e em alguns casos até mesmo expor seu preconceito mascarando com outros nomes. E sim, galera, eu tenho certeza do que eu estou falando porque nesses últimos dias eu tenho visto de tudo por aqui e também nas redes sociais. Vi desde pessoas que não curtiram a ideia do Yasuke porque esperavam jogar com um personagem japonês e para mim está tudo bem, eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Acho que se você não teve suas expectativas atendidas você deve sim se abrir e comentar e não, não é porque você não gostou que você deve ser chamado de racista, não, né? Teve uma galera englobando tudo e todos aí com o rótulo do racismo e eu sei que isso não é verdade. Como eu falei, se você não curtiu a ideia porque você quer um protagonista japonês e tal, velho, está tudo bem. Bem que temos a Nawe ali, né? Como protagonista japonesa também e que talvez tenha até maior presença, papel e importância, mas eu entendo o que você quer, né? Eu entendo. Você gostaria de um personagem japonês masculino e está tudo bem. Definitivamente isso não é errado, mas eu também vi uma galera completamente ruim das ideias no meio disso tudo que publicaram barbaridades racistas sim e que eu me recuso a replicar, mas quem acompanha aí minhas lives de bate-papo já está ligado no que eu estou falando e o quanto isso me afetou demais, né? Pessoalmente a ponto de eu ficar aí um tempo longe da internet para esperar a poeira baixar. Caras, no meio desse bolo todo está a galera que quer jogar, os que estão ansiosos pelo game e que por não criticar ou por não dar a sua opinião são taxados de isentão, comprados, piques da Ubisoft e por aí vai, né? Galera, por mais incrível que pareça, aceitem, tá? Existem pessoas que não curtem polêmicas, né? Alguns tipos de polêmicas. Não gostam de se envolver, procuram ficar na sua e simplesmente jogar o seu joguinho. Isso não significa que a pessoa não tem uma opinião. Na verdade, isso às vezes é até um motivo de se elogiar, porque a pessoa conseguiu se blindar tanto a ponto de simplesmente cagar para a opinião alheia e ser feliz sozinho, tá ligado? Dom astronômico que todo mundo deveria buscar. Eu mesmo, eu adoraria ser assim, viver numa sublime paz, cagando para tudo e para todos, simplesmente para não afetar o meu dia, não me deixar com a consciência pesada e descansar um sono merecidamente tranquilo e pesado no final do dia. Seria lindo, né? Mas eu não consigo. Bom, como eu ainda não alcancei esse estado de espírito, mesmo comentando com amigos que eu não abordaria essas coisas na época mais auge do Oba-Oba, hoje eu vou me pronunciar e comentar o que eu penso disso tudo para que fique registrado, mas entenda desde já que ninguém aqui é obrigado a concordar comigo, esse vídeo não está sendo feito para procurar mudar a opinião de ninguém, tampouco, talvez o que vocês comentem aqui no vídeo mudem o que eu penso hoje. Só estou fazendo para jogar para fora de uma vez por todas esses meus pensamentos pessoais, me libertar definitivamente dos comentários preconceituosos que me afetaram lá atrás, então meio que esse vídeo não é nem para você, esse vídeo é mais para mim mesmo, como uma nota pessoal e enterrar o assunto de uma vez por todas aqui no canal, porque esse lance do Yasuke, mano, na moral, já deu no saco. Desde o anúncio do Shadows, eu tenho visto uma legião de pessoas que nem sequer jogam a saga impressionados com o fato da empresa não seguir a risca dados históricos precisos e reais no jogo. Depois de praticamente 17 anos que a saga existe, pessoas estão descobrindo agora que Assassin's Creed não se trata de um jogo fiel à realidade e fatos históricos, mas sim um jogo de ficção científica baseado em fatos e personagens reais dos quais a empresa molda a bel prazer pra encaixar na lore da saga e na história que eles pretendem contar em cada título aquilo que eles precisam. Só da pessoa estar reclamando do jogo não trazer elementos acurados historicamente, pra mim, já prova que ela não joga Assassin's Creed, ou se joga, perdeu detalhes importantes porque não entendeu isso ainda. Ah, Calil, mas lá atrás a Ubisoft removeu uma besta do Altair porque não batia com a história. Agora, irmão, se eles tivessem deixado aquela besta, você teria ousado, curtido e talvez nunca se importaria com essa irregularidade. Eu duvido que você faria um abaixo-assinado pra que eles cancelassem o jogo até removerem a besta. Você não se importaria, sejamos sinceros. Você se importa porque hoje você sabe que eles disseram isso na época. Se tivessem cagado pra isso, você também cagaria. Galera, desde sempre a saga foi sobre ficção e tivemos inúmeros exemplos. O terremoto em Lisboa aconteceu real, né? Muita gente morreu e na saga ele foi causado por um artefato de tecnologia avançada. Detalhe, feito por seres antigos super inteligentes que, aliás, meu Deus, foram quem criaram a civilização humana. Em Assassin's Creed o homem não veio do macaco. Em Assassin's Creed Deus não criou o homem porque Deus era simplesmente um nome dado a esses seres antigos. Sabe o lance dos Anunnakis? Então, eu acredito que Assassin's Creed se inspirou aqui. Espantem-se. Nunca houve uma comoção sobre isso. Aceitamos alienígenas do passado em Assassin's Creed, mas não aceitamos uma bandeira errada em um material conceitual. Repito. Material conceitual. Isso talvez nem entrasse no jogo. Nossa, Calil, você está defendendo a Ubisoft. Galera, eu quero que a Ubisoft se lasque quanto a isso. Eles pagam para artistas conceituais fazer do zero os materiais e se eles não pesquisam o bastante ou se não tem o talento suficiente para fazer uma bandeira nova, eles têm mais que se lascar mesmo. Mas, sinceramente, só estou usando isso de base para colocar na balança o tamanho das barbaridades que a gente já aceitou dentro de Assassin's Creed contra coisas tão pequenas como o suposto samurai negro que, para muitos, é o auge do conteúdo não acurado historicamente. A Juno, a Aleteia, Júpiter e Companhia Limitada, eles são acurados, né? Puta merda. Leonardo da Vinci existiu e foi uma pessoa muito importante, mas em Assassin's Creed ele confeccionava armas e melhorias para um italiano que se pendurava nas paredes e saía matando geral para se vingar da sua família, o que aconteceu com a sua família e tal. Pitágoras existiu, mas ele nunca teve um bastão que o impedia de morrer. O Barba Negra, por exemplo, nunca conheceu um galês que se vestia com capuz e tal e matava os piratas com duas lâminas escondidas no pulso. Em resumo, Assassin's Creed é sobre pegar personagens e acontecimentos históricos reais e transformá-los para que aconteçam de uma forma que nunca aconteceu ou façam coisas que nunca fizeram. Tudo isso para mesclar com a lore e o universo criado para o jogo, onde tudo acontece envolvendo assassinos, templários e uma raça antiga super inteligente e desenvolvida. Isso sempre foi assim, mas agora com Assassin's Creed Shadows vejo uma galera emputecida porque resolveram contar a história fictícia de um homem negro que na vida real foi parar no Japão e que de alguma forma teve ligações com pessoas influentes lá. Se o Yasuki foi ou não foi samurai, pouco me importa em um jogo onde a ideia não é trazer fatos concretos e sim uma história de ficção. Yasuki já foi retratado como samurai em filmes, séries, animes e sim, acredite, em jogos também. Nunca houve tanta comoção por conta desses materiais que eu falei. Aliás, por ter uma história sem muitos detalhes históricos a fio comprovados e sem provas concretas de como foi literalmente sua passagem pelo Japão e pós-Japão, ele se torna uma figura muito enigmática, cheia de buracos na história, para que tenhamos autores do mundo todo usando-o como bem quiser em suas histórias de ficção. A lenda do Yasuki samurai é algo que vem de muito tempo, galera, e sério, eu não consigo entender o motivo de todo o Aue somente agora. Até mesmo um filme, se eu não estiver enganado, seria feito sobre o Yasuki, onde aquele ator, o protagonista do Pantera Negra, viveria o papel caso ainda estivesse vivo. Pergunto, será que a gente teria um bilhão de podcasts reclamando sobre isso ser real ou não? Será que nós veríamos vídeos de canais sensacionalistas levantando hate em cima do filme ou até mesmo supostos japoneses emputecidos com o abaixo-assinado pedindo para que o filme fosse cancelado ou refeito? Olha, mano, eu não tenho como saber, né? Mas, assim, eu acho que não aconteceria, não. O que está acontecendo com Assassin's Creed é um negócio muito louco e eu juro para vocês que na minha mente a galera iria adorar a ideia, iria vibrar e nunca que iria acontecer um negócio doido como esse, né, de tamanha proporção. Eu me lembro que quando começou esse Aue todo, né, eu achei que todo mundo já sabia que ia ser o Yasuki, porque nós aqui do canal abordamos sobre isso, né, há dois anos praticamente. Já fazem aí um ano e meio, dois anos que a gente vê os vazamentos e comenta sobre a possibilidade do Yasuki ser um dos protagonistas, tal, de Assassin's Creed Shadow e todo mundo vibrava aqui, cara. Mas depois que foi confirmado, sei lá, tudo virou de ponta cabeça. É o que eu digo, mano, isso é realmente uma reclamação real ou tem uma galera aí que está fazendo disso, né, um furdúncio para ganhar atenção? Por exemplo, um canal falido, sem público ou retenção, resolve publicar um vídeo sobre a polêmica do samurai negro que é proibido existir. Ele percebe que, sei lá, seus números foram extremamente altos se comparado ao seu conteúdo normal, né, e penso eu que, pô, viu ali ter uma fórmula na mão, então vale repetir. Esse cara acaba fazendo mais trocentos vídeos sobre o assunto polêmico, expressando abertamente ali o seu desejo por mais visualizações, já que o vídeo anterior deu muito certo. O cara achou um meio de crescer e o assunto polêmico do momento é o combustível, já que hoje, né, uma legião de pessoas vivem no obscurantismo, acho que é essa a palavra, né. Só procuram desgraça na internet, só procuram coisas ruins, só procuram polêmica, só procuram gente falando mal de gente e, por isso, as polêmicas, no geral, vão tão bem. Só por esse vídeo aqui, estar abordando esse tipo de coisa, é bem capaz que ele vá melhor que os demais vídeos do canal. Vai ter uma galera colocando mais comentários que o normal, vai ter treta nos comentários, angariando o vídeo, vai ter gente me chamando de comprado, vendido, outras tantas pessoas vão interagir com esse comentário, uns me defendendo, outros me criticando também. Mano, é uma merda, mas é comprovado. As pessoas dão mais atenção em temas pesados, negativos ou treta. Atrocentos influenciadores brasileiros cresceram e crescem todos os dias, falando mal das pessoas ou empresas. Velho, só por conta desse rolê do Yasuke, eu conheci uns cinco canais de opinião que eu nem sabia que existia, mas que angariaram tantas visualizações que, provavelmente, o dinheiro no final do mês foi bem gordo. Aliás, pra que eu vou ver um vídeo do Kalil falando sobre o parkour do Unity, se eu posso ver um vídeo do canal X metendo pau na game? Entende o que mais chama a atenção? E não, galera, eu não vou viver disso, tá ligado? Eu não quero ser um canal conhecido por desgraça dos outros, por ficar contando fofoca e um monte de coisa, tá ligado? Já abordamos polêmica aqui? Claro que sim, né? Já abordamos e pode ser que falemos de tantas outras futuramente. Mas o que eu quero dizer é que esse não é o assunto core do canal. Não é o motivo de eu levantar todos os dias pra produzir um conteúdo pra vocês, por mais que eu saiba que esses conteúdos são os que mais me trariam retorno. Por isso, muitas das vezes, surgem algumas tretas na internet que eu não me sinto confortável de estar falando, ou naquele momento, principalmente, ou como agora. Espero passar um bom tempo, depois de pensar muito, acabo voltando atrás e falando alguma coisa. Então, assim, às vezes, quando você... Pô, Calil, explodiu um B.O. gigantesco lá sobre o Assassin's Creed. Você vai falar? Você vai falar? Você vai falar? Mano, você tá vendo que não tá rolando no canal? É porque eu não tô confortável em falar sobre aquilo ainda. Ou, né, porque aquilo tá me magoando de alguma forma, como aconteceu com as palavras, né, racistas e um monte de coisa que me atingiu diretamente com Assassin's Creed Shadows, né? Através, né, de Assassin's Creed Shadows. Eu realmente fiquei mal. Os meus amigos que me acompanham, que trocam ideia comigo, tal, pessoalmente, sabem e me apoiaram muito. E eu agradeço vocês de coração por todas as palavras que vocês falaram pra mim no WhatsApp, trocaram ideia e de boa. Obrigado por isso, tá? O que eu gosto de fazer é análise de jogo, vídeo de dica, live de gameplay, bate-papo com vocês, notícias diversas. É isso, mano. Eu só tô fazendo esse vídeo pra excomungar de mim mesmo esses pensamentos todos que eu tô guardando comigo, tá na garganta desde que começou essa lambança toda. A minha opinião quanto à polêmica do Yasuke ser ou não ser um samurai é simplesmente tô nem aí. Isso não vai afetar o meu gameplay, tá? Isso não vai afetar a minha diversão e o meu desejo por jogar o game. O que me importa em Assassin's Creed Shadows, o que realmente interessa pra mim, é saber se ele vai ser um jogo bom ou não. Se vai ter um bom gameplay, uma boa história, personagens bem construídos, se a Ubisoft não vai cagar na lore da saga, se nós teremos elementos da franquia, se o jogo não vai chegar todo bugado no lançamento. Essas são as minhas preocupações, de coração. É isso. E se o jogo vir todo zoado, todo bugado, a gente vai falar também. Em Assassin's Creed, pessoal, eu já desci a porrada no papa, mano. Você tem noção? Então, jogar com um protagonista samurai que nunca foi samurai é o de menos pra mim, né? Uma vez que, desde sempre, muitas obras o homenageiam assim. Então, mano, eu tô cagando pra isso, tá ligado? Eu quero saber do jogo em si se ele vai ser bom ou não. Então, você quer dizer que ele sendo samurai, mesmo se não foi, tá tudo bem pra você? Cara, tá tudo bem. Eu tive uma criação cristã e a vida inteira acreditei em Jesus Cristo, né? Em Assassin's Creed, Jesus Cristo é ninguém. É simplesmente um cara com posse de artefato precursor. E pra mim tá tudo bem. Eu consigo diferenciar a obra daquilo que eu acredito, né? A realidade com o que o universo de Assassin's Creed proporciona. Se eu aceitei isso, você acha que eu não vou aceitar um cara que nunca foi samurai ser samurai dentro do jogo? Claro que aceito. Você não é obrigado a aceitar. Mas como aqui estamos falando da minha opinião, que todo mundo queria saber, então a minha opinião é essa. Eu aceito. Pra mim tá super de buenas, cara. Eu sou veaco de Assassin's Creed e já entendi o que é Assassin's Creed. Eu sempre curti, né, essa ideia do Yasuke. E há dois anos atrás, quando a gente começou a falar sobre ele aqui no canal, trazendo os primeiros vazamentos, né? Mano, eu já vibrava com isso por ser o primeiro personagem histórico onde nós vamos jogar como protagonista. Eu tô achando isso demais. Mas isso sou eu. Se você não concorda com isso, tá tudo bem. Entendeu? Galera, se eu quiser um material 100% fiel à história dentro de Assassin's Creed, eu vou lá curtir o modo Discovery Tour, que inclusive é utilizado em salas de aula pela sua curácia. Qualquer coisa sobre Assassin's Creed fora do Discovery é pura ficção. E o desenvolvedor que faça do jeito que ele quiser, desde que continue respeitando a lor da saga. Pra fechar, quanto às bandeiras lá, mano, eu espero que a Ubisoft tenha aprendido e que se foi uma preguiça do maluco responsável pelo material conceitual copiar algo que já existe sem pesquisar, ao invés de fazer um desenho do zero, ele que se lasque também, que tome um toco tenebroso pra aprender. todavia, isso não vai mudar em nada a minha vida. Se ninguém tivesse descoberto essa merda, de alguma forma entrasse no jogo essa bandeira aí, eu nunca saberia que ela teria sido criada por um grupo atual no Japão e tal, e não na época feudal. Isso não mudaria nada do meu gameplay, tá ligado? Então assim, quanto a isso, dane-se. Eu quero que a Ubisoft faça um bom material. E se isso serviu de aprendizado, que eles tenham aprendido. E é isso, mano. Essa é a minha opinião sobre toda essa treta do Yasuke e das bandeiras agora recentemente, tá? Eu repito, eu espero que o jogo seja bom. Se vai ser ou não, não tem como saber. A gente vai continuar abordando o game aqui no canal, sim. O canal, embora não seja um canal exclusivo de Assassin's Creed, ele é um canal com foco em Assassin's Creed. Então, nunca que esses tipos de problemas, esse tipo de coisa, iria impedir a gente de continuar trazendo conteúdo do jogo aqui. Jamais, tá? Então, você que curte o jogo, você que está afim de saber mais sobre ele e tudo mais, fica tranquilo que os conteúdos vão continuar acontecendo, sim. Galera, fiquem com Deus. Beijo no coração. O assunto, esse assunto, no canal, acabou. O nosso site, no canal, acabou. E aí, vamos lá. Beijo no coração. O assunto, o nosso site, no canal, acabou. E aí, vamos lá.